Não é nenhuma novidade pra ninguém que o Grêmio é um clube que é uma fábrica de revelar jogadores de beirada, né? Formar e revelar jogadores de beirada, principalmente tratando-se de jogadores da extrema esquerda, né? Nós tivemos aí o Pedro Rocha, que deu início a essa safra vitoriosa do Grêmio, Pedro Rocha. Daí o Renato fez a opção pelo Fernandinho, sendo que o Cebolinha já, pra muitos, já tinha condições de se estituar, mas fomos campeões da América, né? Não dá pra dizer que o Renato estava errado, porque o Fernandinho fez até gol na final, enfim. Então, tivemos ali o Pedro Rocha, Fernandinho, depois veio o Cebolinha, depois veio o Pepe, depois veio o Ferreirinha, e agora estamos aí com o Elias Manuel, mais um jogador que, na base, ele jogou em alguns momentos como 9, mas, na verdade, quase toda a base dele foi feita como extrema esquerda, exatamente como ele jogou no Grenal de ontem, né? E tem mais o Hildo ainda, que o Grêmio anda trabalhando e lapidando pra lançar ele na hora certa, já está sendo lançado aos poucos, entrou no Grenal ontem, eu tenho certeza que é outro jogador que, lá na frente, vai assumir essa condição de protagonista, né? Já no lado direito, a gente, enquanto aconteceu tudo isso do lado esquerdo, né? Que eu falei pra vocês, desde o ano de 2015, no lado direito foi diferente, né? A gente ficou um bom tempo com o Ramiro, depois um bom tempo com o Alisson, que teve o seu bom momento no Grêmio, né? Enquanto o Alisson estava bem, enquanto o time estava bem encaixado, o Alisson fazia muito bem aquela função ali, né? Fez com que a gente não sentisse falta do Ramiro num primeiro momento, né? Depois que o time começou a desencaixar, o Alisson virou vilão da torcida, mas eu acho que é um jogador que, por horas, foi injustiçado. Daí é uma opinião minha, né? Depois tivemos ali o Marinho, em alguns momentos, né? Que não teve uma sequência de jogos, mas o Marinho foi bem no início do gauchão de 2018, por exemplo. E eu sempre gostaria de ter visto um jogador canhoto jogando por ali, né? Aberto pela direita no Grêmio, né? Nós tivemos depois do Marinho ali, o Marinho não se firmou, né? Acabou ficando o Alisson, mas depois o Grêmio trouxe o Douglas Costa, que era um canhoto aberto pela direita, mas que acabou virando notícia mais fora de campo do que em campo, enfim. Um jogador que não deu a resposta que nós imaginávamos. Por horas, o Grêmio fez algumas improvisações ali daquele lado, né? Eu lembro até que o Léo Moura chegou a jogar ali, quando nós tínhamos dois laterais no direito, né? O Renato optou pelo Edilson na lateral e o Léo Moura jogando ali um pouco mais avançado como extrema-direita, né? Tivemos algumas outras improvisações que não deram muito certo. O próprio Tassiano jogou ali algumas vezes, né? E agora surge um canhoto aberto pela direita, que é o Campas, né? O Campas é um jogador que veio para ser meia no Grêmio, né? Eu lembro que o Grêmio contratou ele para ser camisa 10, né? Para ser o pensador do meio campo ali. Quando a gente viu que ele não tem essa característica, por exemplo, do Jean-Pierre, do próprio Gabriel Silva, que é um cara mais do passe também, né? Aquela pifada, aquele passe diferente, aquele passe em profundidade. Não é uma característica do Campas, né? A gente via que ele era um jogador, um segundo atacante, quem sabe, né? Mais com característica de meia, mas enfim. E o Roger colocou ele ali no Grenal. E eu acho que finalmente a gente começa a achar um time. E finalmente, depois de um bom tempo, né? Com essa carência ali daquele lado direito, a gente encontra um jogador certo para a posição ali, né? O Campas é um canhoto aberto pela direita, né? Mas com característica de meia. Isso é muito bom, porque quando o Grêmio tem a bola, ele naturalmente, ele dá uma centralizada e vira quase um 4-4-2, povoando mais o nosso meio campo, né? E por horas, ele ajuda muito o lateral na marcação, né? Ele ajudou muito o Tonhão na marcação no jogo de ontem. E acredito que vai manter essa recomposição com muita qualidade, né? E qualidade com a bola no pé, a gente nunca questionou, né? A gente vê que é um jogador que tem a intensidade, que tem um arremate bom, né? E eu acho que jogando ali pela direita, ele tem tudo para ser, assim, tipo uma espécie de Everton Ribeiro, lá no Flamengo, que é um jogador canhoto aberto pela direita, mas com característica de meia de atacante, né? O próprio Nicão fazia muito essa função lá no Atlético Paranaense, entendeu? Esse tipo de jogador é muito interessante para o grupo. Eu sempre fui a favor de ter dois extremos, mas que os dois não tivessem as mesmas características de atacante, né? Muito agudo, porque o time perde muito em poste de bola, né? E vai para o tudo ou nada toda hora, acabando dando a bola demais para o adversário. Então, eu acho que o Campas é o cara certo, que apareceu na hora certa, né? Nosso extremo à direita, Campas. Tem que dar uma continuidade para ele ali naquela função, tem que dar uma sequência, que eu tenho certeza que é ali o lugar dele. Campas, aberto pela direita, até gol olímpico ele já fez jogando ali. Então, vamos manter isso, né? Vamos manter ele jogando ali nessa função, que eu tenho certeza que vai nos trazer muitas alegrias. Falei mais uma vez para o Canal 7 Gremista, eu quero convidar vocês para vir aqui com a gente, ó. A gente está em todas as plataformas, tá? A gente está no YouTube, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no Facebook. Mas eu quero convidar vocês para vir no YouTube. Eu estou dando ênfase para o YouTube, porque faltam pouquíssimos para chegar nos mil inscritos. Então, vem com a gente lá, nos ajude a chegar nos mil inscritos no YouTube. Canal 7 Gremista lá no YouTube, o seu canal Tricolor. Falei e assina embaixo.